Tomou posse hoje a nova gestão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia. O Conselho é responsável por assessorar o governo federal na elaboração de políticas públicas na área da alimentação. Maria Emília Lisboa Pacheco é a primeira mulher a assumir a presidência do Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mineira da cidade de Leopoldina, ela tem mestrado em Antropologia Social e faz parte do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Conceia foi recriado em janeiro de 2003 e tem a função de assessorar a presidência da república na formulação de políticas públicas e na definição de orientações para que o direito humano à alimentação seja garantido. Na nossa concepção, uma verdadeira política de soberania, segurança alimentar e nutricional é preciso relacionar as políticas de acesso ao alimento, a garantia da alimentação adequada e saudável, outro sistema de produção que seja baseado nessa agroecologia, nos sistemas sustentáveis. E por isso é que nós no Conceia temos essa tarefa, que é uma tarefa árdua, uma tarefa complexa, de monitorar vários programas. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Conselho dentro da estratégia do governo de erradicar a miséria. Quero contar com este Conselho para aprimorar ainda mais as diretrizes de segurança alimentar para as políticas públicas e para programas sociais que colocamos em prática no Brasil. Juntos, vamos implementar o plano nacional de segurança alimentar que saiu da conferência e dar novos passos na transformação do Brasil em um país sem fome e sem miséria.